Olá pessoal, aqui é Vivi do canal Brincadeira de Criança e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalhinho das bolsinhas Chanel. Eu sei que tinha muita gente esperando, tá? Vou começar com as medidas. Ela tem de comprimento 21 centímetros, tá bom pessoal? De largura 13 e nessa linha que passa ali, que é as laterais da bolsinha, também é 21 centímetros. Vou deixar aqui em cima da descrição do vídeo a minha fanpage. Lá você vai encontrar o molde dessa bolsinha e vai estar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, a nossa fanpage. Agora, na lapelinha da nossa bolsa, eu vou vincar com a tesoura. Ah, eu não vou cortar, eu vou dar uma leve vincada, eu vou marcar ela bem profundo para depois facilitar a dobra. Agora na lateral, eu já vou colando com cola quente. Colo as duas laterais. Primeiro a parte de trás, depois eu vou colar a parte da frente. Isso facilita na hora da colagem, tá bom pessoal? Convido você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Aqui embaixo tem um link ou aqui ao lado, inscrito inscreva-se, clica nele, assim você vai estar recebendo todos os vídeos que eu posto semanalmente por aqui, com dicas de artesanato, festa, decoração. Vou ficar muito feliz se você estiver inscrito aqui no canal. Eu fiz uns adesivos, escrito Chanel, tá? Vou deixar lá na fanpage também o material que eu fiz. Aí eu escrevi embaixo Isabela, nove anos. Aí para dar um charme, eu colei um brilho. Olha só, já está quase pronta a bolsinha. Vou colar nessa rosa, eu fiz bolsinhas rosas e pretas. Na rosa eu vou colar uma fitinha preta e nas bolsinhas pretas uma fitinha rosa, tá bom, pessoal? Para chamar mais atenção, isso vai destacar. Eu vou utilizar correntes, isso são correntes de bijuteria, a gente compra elas em metro. Aí eu cortei uma tira pequena, tá? Em torno de 10, menos de 10 centímetros, ela deve ter uns 8 centímetros, mais ou menos, cada uma. Coloquei uma argolinha e prendi na parte de cima da alcinha, tá bom, pessoal? Com uma argolinha de cada lado. Pronto, ó, a nossa bolsinha já está pronta. Olha só, ficou muito fofo, né, pessoal? Lembrando, eu vou deixar o molde lá na fanpage, aproveita e curte a fanpage também. Ah, e tá, festinha da Bela, na hora que as meninas foram produzir as pulseirinhas. Eu quis fazer uma lembrancinha que elas mesmas pudessem fazer. A ideia era produzir as pulseirinhas charmes, que são as berloqueiras, tá? Em que as meninas pudessem escolher as berloqueiras, os pingentes que elas quisessem. Aí eu tô mostrando pra vocês os pingentes que eu achei. Esse tipo de material você encontra em casa especializadas pra bijuteria, tá bom, pessoal? Então, como a festa era Paris, o tema era, tinha Paris, eu tentei achar algumas pecinhas que tivessem relação com a festa. Também comprei umas pecinhas mais simples pra não encarecer muito. E as crianças gostam de pecinhas coloridas também, tá? Eu vou montar uma pulseira charme aqui pra vocês, que agora tá super na moda, como as crianças fizeram, tá bom? Elas utilizaram, eu comprei esse elástico, ele é um elástico transparente que você também encontra ele em casas de bijuteria. tá? Ele é um elástico de silicone, próprio pra fazer isso. Só que, pessoal, na hora de dar o nozinho, façam esse nozinho várias vezes, porque senão ele vai soltar, tá bom? Ó, uma dica que eu dei pras meninas na hora de criar, primeiro pra elas criarem a pulseira delas em cima da bancada. Uma coisa bem bacana é que eu forrei a mesa onde elas produziram uma toalha, porque se cair pecinhas, ó o Léo fazendo festa aqui em casa, se uma pecinha cair na mesa, ela não vai picar, ela vai ficar em cima da nossa toalha, tá bom? Ó, legal é criar uma sincronia, fazer um jogo de peças, duas iguais, fazer sempre uma sequência. Esse pingente aí, pessoal, que eu tenho na mão, ele é uma base que eu posso pendurar o pingente, ó. Ele tem uma argolinha na ponta, onde eu vou engatar uma argola e penduro o pingente, tá bom? Você pode só botar a argolinha e o pingente, não precisa dessa peça específica, tá bom? Onde eu comprei ela não tinha um nome, quem souber o nome dessa peça e quiser colocar nos comentários aqui, eu vou ficar bem feliz, tá? Onde eu comprei não tinha um nome específico. Ó, vou colocando ela no meu fio, no meu cordão. E a ideia dessas pulseiras charms, que tá super na moda agora, que as blogueiras já têm os seus próprios charms, é colocar os pingentes de acordo com a sua história, o que você gosta. Então eu tentei comprar alguns pingentes que as meninas pudessem se identificar. Bicicleta, uma mãozinha de paz, uma figuinha, dinheiro. Aqui na minha cidade eu não acho muitas opções, mas eu acho que elas gostaram muito desse trabalho. Ó, aí tem uma bicicletinha. E eu criei a bolsinha da Chanel justamente pra elas, no final da festa, poderem levar a pulseira que elas criaram pra casa. Como elas já estão entrando numa pré-adolescência, elas já não querem mais um pula-pula, um brinquedo, eu resolvi fazer uma oficina com elas e deu super certo. Ó, uma coroa de princesa. Eu tô medindo pra ver se já é suficiente, mas não era. Preciso colocar mais algumas peças. Isso foi uma orientação que eu também dei pras meninas. E eu utilizei na hora de trabalhar com elas um alicate. Aí eu fui usando o alicate, prendendo pra elas os pingentes, porque as alcinhas, os ganchinhos são um pouquinho durinhos, então com a mão elas não conseguem fazer isso. As meninas já mais habilidosas não podem trabalhar com alicate tranquilamente. Esses são alicates específicos para bijuteria, tá bom, pessoal? O artesanato, também tem algum artesanato que se usa esse tipo de alicate. São alicates menores. Olha só, tá ficando um amor, né, pessoal? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Isso é muito importante para que o canal cresça, né? Isso, pra mim, vai ser muito gratificante se você deixar seu comentário e deixar seu like, tá bom? Olha só a minha pulseirinha Charme prontinha. Vocês podem ter certeza, eu não fiquei com ela, né? Ela já foi sequestrada aqui em casa. Olha só, que fofa. Aí tá a pulseirinha pronta, que elas colocaram na bolsinha no final da festa e levaram pra casa. Gostaram, pessoal? Esse é o último vídeo da série Faça Você Mesmo, tá? Uma festa gastando pouco. Clica aqui em cima, no link aqui de cima, pra ver todos os vídeos dessa série, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!